Então, item 18, processo 48.561.48.2013.76. Pedido de reconsideração interposto pela Terme Elétrica Pernambuco 3SA, em face do despacho 4003 de 2013, que reconheceu a ocorrência de excludente de responsabilidade pelo atraso na implantação da UTE Pernambuco 3, decorrente de ato do Poder Público. Diretor-relator, doutor André Pepton, informa que há pedido de sustentação oral. Sr. Diretor, se não tiver objeção, vou fazer um resumo. Esse pedido de reconsideração desrespeita exatamente o objeto da decisão do item anterior. Aqui houve, de certa maneira, tanto do agente um excesso de pedidos, como da agência também, não conduzimos aqui da melhor forma a condução administrativa dos processos. Então, tendo em vista a decisão anterior, esse pedido aqui, ele resta prejudicado. Tem um pedido de sustentação oral... Prejudicado também. Então, passo direto ao dispositivo. Com apoio nessa fundamentação e no disposto no processo 48.500.00.6148.2013.76, voto por não conhecer do pedido de reconsideração interposto pela Termo Pernambuco 3, em face do despacho 4003, em face da perda de objeto do pedido. É o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Proclama que a diretoria decidiu por não conhecer do pedido de reconsideração interposto pela Termo Eletro Pernambuco 3, em face do despacho 4003, de 2013, em face da perda do objeto do pedido. Próximo.